Olá, eu sou o Marco Soares, ex-capitão da União de Leiria e queria felicitar o clube pelos seus 50 anos de existência. 50 anos com um alto e baixo, mas de muitas conquistas. Foi para mim um prazer e uma honra representar a União de Leiria, um clube onde passei 6 anos, passei momentos fantásticos, outros momentos bons, mas um clube que guardo no coração e vou guardar sempre. Um clube que acompanho, mesmo à distância, acompanho e desejo tudo do melhor. Espero que para o ano tenha um ano cheio de vitórias em todos os aspectos. Parabéns Leiria. Olá, boa tarde. É com muito gosto e muito honra que venho desejar os parabéns à União Desportiva de Leiria. Represento este clube durante 5 anos com muito orgulho. Foram 5 anos de muitas alegrias e várias conquistas. Faço votos que o clube persiga o seu caminho de muito sucesso e, acima de tudo, com muitas vitórias. Fico feliz pela aposta na juventude porque no jogo está o futuro. Um grande abraço a todos os sócios e simpatizantes da União Desportiva de Leiria. Olá, eu sou o Ricardo Sapinto, prefeiturador da União de Leiria há, sensivelmente, 5 anos. Recordo que tínhamos um ambiente extraordinário e, com muitas dificuldades financeiras, conseguimos fazer uma época histórica, nomeadamente a primeira volta. E nunca esquecerei a minha passagem pelo clube, ficará eternamente ligada comigo e fiquei eternamente ligada à União de Leiria. Como tal, não queria deixar de prestar o meu testemunho aos 50 anos da União de Leiria e que venham muitos mais. Um abraço e muitas felicidades à União. Parabéns, Leiria, por mais este aniversário. Espero que num futuro próximo possam voltar a estar na elite de futebol português. Quero desejar à União de Leiria os parabéns pelos seus 50 anos. Foi um orgulho pertencer a este clube durante 13 anos, de onde sou natural. Votos de muito sucesso e conquistas. Abraço, João Vieiro. Fernando Tomé, neste dia memorável, gostaria de endereçar os meus parabéns a todos os associados, dirigentes, jogadores, treinadores e funcionários. E desejar muitos e bons anos a este clube, do qual eu guardo boas e gratas recordações. Grande abraço a todos vós. Muito boa noite a todos. Desde já quero dizer e agradecer o facto de me terem convidado para deixar esta pequena mensagem. Foi com muita satisfação que eu recebi esse convite e desde logo aceitei em fazê-lo. Porque o Leiria é um clube que marcou toda a minha vida. Foi um clube onde eu comecei desde pequenininho toda a minha formação. Foi um clube onde eu fui profissional de futebol. Foi um clube onde eu fui treinador de guarda-redes. E foi o clube que me deu esta base toda para hoje estar onde estou e ter continuado a minha carreira. Neste momento como treinador de guarda-redes. Estou em África, estou longe. Tenho saudades de Leiria. Tenho saudades das pessoas de Leiria. Tenho saudades dos meus amigos. Tenho a certeza que aí hoje estão alguns. Não sei se estão muitos, mas alguns estão de certeza absoluta. E para eles todos um grande abraço meu. Mas não me vou alongar muito. Era só para desejar os parabéns à União Desportiva de Leiria pelos 50 anos. E espero que daqui para a frente o Leiria volte a ser o clube que era. O clube que representa a nossa bonita cidade de Leiria. E que merece estar na primeira divisão. E eu acho, e se Deus quiser, há de lá chegar outra vez. Um abraço a todos. Parabéns ao Leiria. Parabéns a todos os leirienses e a todos os sócios leirienses. E um abraço grande daqui de África. Obrigado. Boa tarde. Antes de mais, queria dar-vos parabéns à União Desportiva de Leiria pelos 50 anos de existência. 50 anos no qual eu tive o prazer em jogar durante 5 temporadas e meia. Queria agradecer ao clube pela oportunidade que me deu. As amizades no qual ainda hoje as preservo e a cidade em si. Resta-me apelar à vossa União para que o clube chegue ao lugar onde realmente o merece. A continuação de éditos desportivos. Olá, sou José Moraes. Ex-jogador da União em 84. É com alegria que estou aqui e desejo um feliz cinquentenário ao clube que ajudou na minha formação. Espero que o mais rápido possível agradecemos as competições mais importantes do país. Até lá, um bem-aja. E a União faz a força. Olá. Quero felicitar a União de Leiria pelos 50 anos de seu aniversário. É um clube pelo qual nutro um grande carinho pelos bons momentos que vi enquanto jogador. Espero em breve voltar a ver o clube nos escalões principais. Por isso, desejo as maiores felicidades e muito sucesso ao clube. Força da União de Leiria. Somos a União. Grande abraço. Tudo bom? Aí, depois de oito anos, falando com vocês de novo, quero dar os parabéns, desejar muitos anos de vida para a União. Que consiga retornar à primeira divisão, consiga representar de novo muito bem essa cidade, na qual eu morei por quase quatro anos. E dizer que em breve eu vou estar aí fazendo uma visita, levando meus filhos para conhecer essa cidade onde eles nasceram. E que faça parte da história deles. Então, dar os parabéns para vocês aí. Olá, sou o Hugo Oliveira. Venho por este meio a desejar os parabéns à União de Leiria. Passei apenas um ano, mas foi um ano fantástico, uma fantástica subida de divisão. Espero que o clube tenha muito futuro e muitos aniversários para estarmos cá a desejar ainda mais futuro. Um forte abraço para todos aqueles que puxam e que sofrem e caminham junto à União de Leiria. Apanhando uma equipa nos últimos lugares e tivemos uma proeza extraordinária de conseguir atingir a primeira liga na época de 2008-2009. Um abraço para todos e muitos anos para a União. É com enorme orgulho que felicito a União de Leiria destes 50 anos de vida. Para mim é uma satisfação enorme fazer parte desta casa. Juntos somos união. Amigos, vamos fazer uma festa. Uma boa festa, amigos. Parabéns, Leiria. Parabéns. Parabéns, Leiria. Parabéns, Leiria. Parabéns, Leiria. A União de Leiria foi, é e sempre será o clube do meu coração. Um abraço a todos os unionistas. Muitas felicidades e bem hajam. Ok? Parabéns, Leiria. Parabéns, União de Desportivo de Leiria, pelos seus 50 anos, com muita história. Parabéns, Leiria. Estive no clube em 2005, com um grande grupo, com nomes como João Paulo, Renato, Caíco, Otacilio, Elton, Costinha, Vargas. Outros nomes, Edson, outros como Fábio Felício, possam-me estar aqui a tentar lembrar, Bernardo, Equipa Técnica, o Vítor Pontes, Paulo Duarte, Valente, Rui Vieira, a Presidente de João Bartolomeu. E um ano com muita história, fomos à final da Taça Intertoto contra o Lilo. E o que eu venho a desejar é mais 50 anos destes sucessos e destas boas lembranças. Parabéns, União de Desportivo de Leiria. Renato Queiroz também. Fala aí, galera. Aqui é o Marcel. Queria desejar um feliz aniversário para esse clube maravilhoso, que me deu tudo, que eu joguei com muito amor, carinho e paixão. Um feliz aniversário, União de Desportivo de Leiria. É o que eu desejo a esse clube enorme. Queria desejar a todos os adeptos e a instituição, meus parabéns. Obrigado, um abraço. Porque é o Marcel, o antigo jogador da União de Desportivo de Leiria. Um abraço a todos. Feliz aniversário. Quero felicitar a União de Desportivo de Leiria quando lançou o 50º aniversário. Que curiosidade é na mesma data que o meu, dia 6 de junho. Quero também desejar que rapidamente voltem ao lugar que merecem, a Primeira Liga. Quero também agradecer a todas as pessoas que trabalharam comigo, e em especial ao Mr. Fred e Vítor Pontes. Graças à União de Desportivo de Leiria, tornei-me um profissional que sou hoje. Muito obrigado. Gostaria de dar os parabéns à União de Leiria, pelas voadas de ouro. São 50 anos cheios de sucesso e dos quais eu tenho o enorme prazer de fazer parte. Foi um orgulho para mim, até porque foi o Leiria que me deu a oportunidade de jogar na Primeira Liga. Foi o Leiria que me deu a oportunidade de jogar uma final da taça, que foi a primeira em que eu joguei, pisar o Jean Moura, para mim foi também muito importante. Ao serviço da União de Leiria, consegui chegar à situação nacional. Portanto, tive 3 anos e meio em Leiria, que para mim foram muito importantes. Para a minha carreira foram mesmo muito marcantes. E gostaria também de desejar que a União de Leiria volte aos campeonatos profissionais e, se possível, à Primeira Liga o mais depressa possível, porque acho que é o lugar onde mereces. Queria felicitar a União de Leiria pelos seus 50 anos e dizer que estou muito orgulhoso de ter representado este grande clube. Obrigado. Pessoal, neste dia queremos desejar um excelente aniversário, porque são 50 anos, a história é enorme, nós já lá passámos, temos orgulho de ter passado lá, um aniversário muito feliz para este grande clube que é a União de Leiria. Parabéns! Parabéns! Parabéns, Jean Moura! Olá a todos. Gostaria de deixar esta mensagem e desejar muitas felicidades à União de Leiria da União de Leiria pelo seu 50º aniversário. Foi um clube que marcou, eu me passei 3 anos, eu me deixei muitos amigos, fiz muitas amizades, eu me passei muitas alegrias, algumas tristezas, como é óbvio, umas que em todos os momentos me fizeram enriquecer para um futuro a nível profissional como jogador. aos fãs, aos adeptos, aos sócios, a todos os que apoiam este grande clube, desejar-lhe também a eles muitas felicidades, porque são eles que fazem o clube, que o tornam especial e que o mantêm, digamos assim, vivo. Por isso, aqui deixo a minha palavra, o meu preço, o meu agradecimento e muitas felicidades. Viva a União Desportiva de Leiria! Quero dar os parabéns à União Desportiva de Leiria pelos 50 anos de assistência, um clube que me marcou muito pela forma como receberam, mas principalmente pelos adeptos que têm. Por isso, desejo o maior sucesso para os próximos 50 ou 100 anos. Muitos parabéns! Não poderia deixar de assinalar esta data sem desejar um feliz aniversário à União Desportiva de Leiria, a todos os seus adeptos, sócios e a todos aqueles que fazem parte deste grande clube e que lutam diariamente pelo seu crescimento. Juntos somos união! Olá a todos! Estou aqui para dar-vos parabéns por mais um aniversário à União Desportiva de Leiria. Dizer que, para mim, foi um orgulho enorme ter representado esta instituição. Dizer também e desejar muitas felicidades a todos os sócios simpatizantes da União Desportiva de Leiria e que voltem rápido ao lugar que merecem. Um abraço grande a todos! Olá pessoal! Boa noite a todos! Na impossibilidade de estar presente, decidi fazer este pequeno vídeo para felicitar a União Desportiva de Leiria pelo seu 50º aniversário. Bom jantar! Divirtam-se! E para onde sejamos cá todos! Um grande abraço! É com muita honra e muita alegria que eu estou aqui a fazer este vídeo para poder parabenizar a este clube a qual está completando 50 anos de história a qual tive a felicidade de poder fazer parte. Quero desejar muitas felicidades ao clube, aos adeptos, aos dirigentes e dizer que sempre eu estou na torcida por vocês e por nós porque eu também sou União. Um grande abraço! Tamo junto! Gostava de desejar-vos parabéns à União Desportiva de Leiria por estes 50 anos de existência. É para mim um motivo de orgulho fazer parte da história deste clube. Penso que para todos vocês que também fazem parte desta história lutar o mesmo sentimento que a União Desportiva de Leiria possa existir durante mais de 50 anos com sucesso e que esteja num patamar diferente que neste momento está. Um abraço de amizade! Parabéns! Parabéns à União por estas 50 primaveras. Desejar e esperar que a União volte o mais rapidamente possível à elite do futebol português. O clube merece, a cidade precisa e mais do que ninguém, só seus simpatizantes o merecem. Uma palavra de apreço para aqueles que nos momentos mais difíceis não deixaram o clube morrer. Esperar e desejar que para o ano possamos estar a festejar mais um aniversário com uma tão desejada subida de visão. Um bem-aja! Obrigado! Boa noite Leiria, boa noite Portugal. Parabéns à União, parabéns à mágica família que está aí reunida. Um grande abraço, cheio de saudades. Beijinhos, beijinhos e abraços. Força grande e União! Dia de aniversário e dia de aniversário de uma coletividade extremamente importante. Uma coletividade de nível nacional que eu tive o privilégio de poder representar. mais importante do que endreçar os meus parabéns, parece-me que é fundamental que eu possa endreçar também e mostrar toda a minha gratidão por ter feito parte dessa família durante algum tempo. ela, União de Leiria e a cidade de Leiria estão seguramente sempre no meu coração porque fazem parte daquilo que são as coisas mais maravilhosas da minha carreira desportiva. Estive um ano em subida de visão. Voltei no outro ano e fizemos a melhor época de sempre da União de Leiria no quinto lugar e a final da Taça de Portugal mas mais do que os fatores desportivos os fatores pessoais. E agradeço à União de Leiria porque ela partilhou comigo grandes amizades bons amigos bons dirigentes recordo com orgulho o Sr. Pompeu o Sr. Aníbal o Miguel que me convidou para este para este partilhar de amizades os jogadores que sei que estão aí alguns e que fazem parte do meu currículo e daquilo que me ajudaram e por isso eu estou grato aos dirigentes aos atletas à cidade de Leiria aos adeptos e à União de Leiria. Estão normalmente no meu coração é legítimo que isso aconteça porque aquilo que hoje é para mim importante é engraçar-vos os parabéns mas mais do que isso mostrar-vos ainda a minha gratidão o obrigado que eu vos digo vai muito para além do significado da palavra obrigado e ela palavra obrigado obriga-me mesmo a continuar até ao final da minha vida a ter um respeito enorme um carinho e a poder sempre que possível partilhar com vocês tudo aquilo que é de bom a quem faz o bem à União de Leiria continuem parabéns à União de Leiria e muito obrigado olá desde aqui de Londres partilhar com vocês um momento feliz da União de Esportiva de Leiria com este aniversário obviamente um clube especial para mim enquanto enquanto miúdo vivi momentos fantásticos em Leiria com o meu pai treinador depois volto como treinador e foi o grande lançamento da minha carreira com todo o sucesso que tivemos aí nessa meia dúzia de meses por isso um clube inesquecível para mim e um grande abraço a todos tchau